Nesta primeira audiência de instrução e julgamento serão ouvidas 21 pessoas entre testemunhas e o principal suspeito do crime, o namorado da garota, Johnny Osmar Karsten, de 22 anos. O rapaz responde pelo crime de homicídio qualificado e está detido no presídio regional de Blumenau desde 16 de julho, quando Ariana foi encontrada morta no Rio Benedito, no centro de Timbó.